Com a Legorizada Rayar aqui, beleza? De volta com mais uma gravação de Detonado de Skyrim aqui com vocês logo após ter aquele papo amistoso com o Areofine do último episódio. Se você não viu, por favor, links na descrição, nas laterais, não tem como se perder, é só ir no canal, se não é inscrito, se inscreve. Já deixe seu like, comentário no vídeo aí, não esquece de favoritar e seguir a playlist deste Detonado e ficar ligado nos outros vídeos que vão aparecer aqui no canal. Para ver muito mais conteúdo que não vem aqui para o YouTube, é só seguir lá no Twitch, aonde a maior parte dele é gerado, todo esse conteúdo que vocês veem. E também apoiar a nós aqui, produtores do canal. Nós, digo assim, eu e o meu gato aqui. O meu gato é importante. Ele gasta muito com ração, acho que vocês entendem, né? Até se consoa aqui. Então bora! A Delfine, ela que roubou, né, o trompete, a trompa, a tumba, sei lá o nome daquele negócio, o chifre lá, quando a gente foi na caverna. Certo? E ela se revelou ser parte de uma associação chamada os Blades, que estavam no aguardo da volta do Dragonborn, né? Eles trabalham em conjunto na eliminação dos dragões. Os Blades são especialistas neste tipo de coisinha, enquanto nós apenas e os recentes descobrimos que somos um Dragonborn. Então juntos, vamos agora nos unir para eliminar esta ameaça dos dragões. E agora que a coisa começa a ficar interessante. E esse assovio foi meu, porque eu estou chamando o meu cavalo, que eu não vou andar do lado dela. Eu estou ouvindo ele, eu não estou vendo ele. E a gente vai matar o primeiro dragão. Agora o jogo começa, então bora lá. Cadê o meu cavalo? Eu ouvi ele, eu não estou vendo ele. Olha onde está o... É ele? É o meu? É você? Não, o meu tem cela. Tem um cavalo para roubar que eu nem sabia, velho. Você está livre? Vamos, aliada! Não consegue fazer nada. Olha o meu cavalo aí, que bonito, hein? Que bacana! Nossa, eu lá do outro lado de Skyrim te esperando e estou aqui. Olha que bonita essa noite, mano. Bom, a gente vai procurar um win. Vocês podem ver que eu já estou ali com os atributos ferrados. que mesmo utilizando da carroça, né? Ele conta a viagem, o tempo, ele tem uma estimativa. E aí, para atravessar Skyrim, quebrou tudo, né? A viagem me destruiu. Então, vamos para o Windhelm. Primeira vez que estamos chegando aqui. Então, vai ter um monte de missão, coisa... Eita! Pronto! Didi agora em Windhelm descansado, alimentado. O ar já está mais confortável, não está tão frio. Vamos em busca do nosso primeiro dragão. Não muito longe daqui. Vamos ver agora. Eu que tive tanta dificuldade até o momento com alguns inimigos. Como é que vai se matar a lagartixa com asa, velho? Chegando então. Olha lá. Já está o Senhor dos Senhores lá causando. Caraca. Vai dar ruim, hein? E aí? Aqui que a gente vê como que rola, como que faz. Salakunir. 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 O ritual. Que da hora. E aí, tá. Ele sai ainda. Esqueletão. Imagina se ele ia se hitkill agora nele. Pum, acabou o jogo, tá ligado? Alduin. Ah, não! Ah, tá. Porque eu achei que ele tinha bugado o jogo. Imagina se o Alduin começa a me enfrentar agora, velho. Que louco que ia ser, tá? Obrigado. Nossa, mano. Eu jurei que ele tava com espelho do fogo do Alduin. Nossa, começou a nevar. Só pra ajudar. O personagem fica com frio, gente. E o arco começa a tremer. Tipo, a mira fica imprecisa no gelo. É um dos efeitos do modo survival. Sua vida é reduzida. Você se move 10% mais devagar. E lockpick e pickpocket dá 30% mais difícil. Se eu ficar mais frio que isso, começa a atrapalhar o meu arco também. Tá, eu já vou aproveitar. Então, vou, que eu tô nessa tela aqui. Deixa eu colocar uma armadurinha de frio que eu tenho. Não sei o quanto segura, mas segura. Cadê? Cadê? Perdi ele. Ai, caiu aqui atrás. Ultgard, tanca aí. Vai, tem duas agora guerreiras. Mulher é tudo nessa vida, mano. Olha lá, mano. O que seria de mim sem essas mulheres? Não ia ter copo. Mano. Alduin requer a sua... Ele tá discutindo comigo. Tá batendo boca dizendo que eu devia servir Alduin. Não vou nada, velho. Minha voz foi silenciada por muito tempo. Nossa, tem uma bocanhada legal ali. Mano, não tá indo bem a coisa não, hein. Bom é que eu sei que a Delfine não pode morrer. Então deixa ela tancando essa vez. Perdi ele. Cadê? Ai, tá aqui. Aí, tá aí. Perdi ele. Aqui. Quem nunca? Mano, tá muito frio. Ó, ele já disse. Caiu. Tropeçou aí, mano. Tropeçou. O que que eu vi aí? Bora pra cima, gente. Ai, que caceta deu. Me esquenta aí. Valeu. Tava com frio. Será que funciona? Ih, moleque. Ih, eu preciso de recuperar a vida. Essa aqui só aumenta a vida, não regenera. Aqui, regenera. Beleza. Você vai morrer, mano. Você vai morrer e vai me dar aquela ação bonitinha de crítico no final. Vira pra mim. Sorri pra câmera. Sorri pra gravação. Desoiro pro pessoal do canal. Ah, não, 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 não. Não, nossa. Aí, vem cá. Aí, caramba. Chega mais. Tem um papo pra ficar contigo. Fala aí. Subscrebe. Subscrebe. Tu raiar. Fala aí. Sub. Subscribe. Tu. Raiar, viagem. Falou. Nois. Não é Deus lá em cima, mano. É eu aqui mesmo. Ele lá em cima e eu na terra. Entendeu? O que a gente já pode o pai? De caminho a tiro é bom se eu quiser dar aquelas decisões, mas por hora não. Tá bom? E aí? Acho que isso responde algumas perguntas, né? Vai lá. Você também tem algumas pra fazer. Eu não vou segurar nada. Pode perguntar o que você quiser. Meu filho, você acabou de ver eu matar um dragão. Eu absorvendo a alma dele e ele voltando a ser esquilo. Que pergunta é que você quer, mano? Bom. O que você sabe de tudo isso dessa volta? Não, sem nada. Eu tô tão surpresa quanto tu de ver o dragão aqui voltando. Bom, eu já vi um dragão, esse mesmo aí. foi o que caiu fora quando eu tava lá em Helgen. Sério mesmo? Ah, quando ele atracou lá Helgen, o Ulfric escapou dos imperiais. Interessante. Mesmo dragão. Diabos! Estamos batendo no escuro um no outro aqui. Nós precisamos realmente descobrir quem está por trás de tudo isso. E... Tá? O que você queria comigo depois de tudo isso? Bom, eu sou o último membro dos Blades. Há muito tempo atrás, os Blades eram matadores de dragão e nós servíamos ao Dragonborn. O maior dragão Slayer, matador de dragões de todos. Os últimos duas centenas de anos, dois séculos atrás, o último Dragonborn surgiu, o Imperador. Mas desde lá, nenhuma palavra deles, nem dos dragões. E agora que eles estão de volta, você reaparece e nós precisamos pará-lo. Então, qual que é o nosso próximo movimento? Primeira coisa que nós precisamos fazer é descobrir quem está por trás dos dragões. Os Talmão são a nossa melhor dica, pista. Eles têm que estar envolvidos de alguma forma. É tipo, tudo é conspiração política, é culpa do PT, tá ligado? Ah, tá bom, e o que você... Por que você acha que eles estão trazendo os dragões de volta à vida? Nada sólido, mas meu instinto diz que não pode ser nenhuma outra pessoa. O Império tinha capturado o Ulfric, a guerra tinha praticamente acabado. Então o dragão ataca, o Ulfric escapa e a guerra está de volta. E agora que os dragões estão atacando qualquer lugar indiscriminadamente, Skyrim está enfraquecida, o Império está enfraquecido. Quem é que ganha disso, se não os Talmors? Os dragões! Tá bom, então. Então a gente precisa descobrir o que os Talmors sabem dos dragões. Qualquer... sabe alguma ideia? A gente pode entrar na Embaixada dos Talmors. É o centro de operações deles em Skyrim. O problema é que aquele lugar é mais trancafiado do que a minha calcinha. Não sei se é bem isso que ela disse, mas... Eles poderiam ensinar uma coisa ou outra sobre o que eles sabem. Então, como é que a gente entra lá? Não tenho certeza. Mas algumas ideias. Mas eu preciso de ideias para juntar e colocá-las em ação. Me encontro em Riverwood. Não devo demorar para chegar lá. Mantenha um olho no céu. A coisa só vai piorar daqui para frente. E com isso, eu recebi a chave do quarto dela secreto, de Riverwood. E eu vou cair fora daqui, porque... Tá luz amada. Tá frio pra caramba. Eu tô com quase menos da metade da vida. E cá estamos. Vamos ver, então, qual é o plano para ir para a Embaixada dos Talmors. Como assim? Tu não tá vindo? Isso seria uma má ideia. É muito fácil de atrair a atenção que a gente não quer no momento. Eles já me conhecem de qualquer forma. Então, qual é o plano? Como que eu me infiltro na Embaixada dos Talmors? O embaixador deles, Halloween, regularmente, ele dá festas para os amigos ricos e bem acomodados. Eu posso colocar você dentro de uma dessas festas. Uma vez que você esteja lá, você pode descobrir as coisas que a gente precisa. Eu tenho um contato dentro da Embaixada. Ele não tá disposto a te ajudar muito mais do que ele pode para não se expor. Seu nome é Malborn, um Moody Elf. Você pode confiar nele. Eu terei uma palavra para você encontrar com ele em Solitude, no Wynn. Você fazendo isso, pega o convite para ir à festa. Então, me encontre em Solitude, nos estábulos, uma vez que você tenha arranjado tudo com o Malborn. Beleza? Tá, uma vez que eu estiver dentro da Embaixada, o que eu faço? Aí é que a diversão começa. Você vai ter que sair da festa, escondido. E aí vai ter que achar um escritório de Ellen, olhar nos arquivos dele, e a partir daí você deve ter alguma direção no que tá rolando. Ok, eu vou ver você em Solitude, depois de me encontrar com o Malborn. Beleza, é isso mesmo. Tranquilo, então bora lá. Aparentemente... Do nada, eu fiquei sobrecarregado. Pera aí. Ah, tá. Já peguei tudo aqui que eu tenho pra pegar? Já. Então, bora lá. Opa, pera aí que algumas cabeças vão rolar. Oswari, você precisa ir pra casa. Vai casa e fica até sua mãe chegar. Fechem os portões. Traidor! Você devia dizer que seu tio é um traidor. Melhor que ela saiba agora. Rogver, você ajudou Ulfric e Stormcloak escapar da cidade depois de ele ter assassinado o rei. Por ter aberto o portão de Ulfric, você traiu o povo de Solitude. Não foi assassinato. Ulfric desafiou Toriog. Ele lutou contra o rei e ganhou. Esse é o nosso caminho. Esse é o costume antigo de Skyrim. E todos os Nords. Alguém notou que ele tem a mesma voz do Ulfric? Buuuu. Muito bem, Rogver. Curve a sua cabeça. Nesse dia, eu vou para Suvingord. A mesma voz dos caras lá do começo do jogo, velho. Aí, povo, era isso que vocês queriam? Era isso que vocês queriam? Are you not entertained? E aí, cara? Beleza? Nosso amigo em comum me mandou até você. Mesmo? Você foi quem ela escolheu? Espero que ela saiba o que está fazendo. Aqui está o acordo. Eu consigo colocar você para colocar o seu equipamento também dentro da embaixada. Não leve mais nada com você. A segurança dos talmores é algo realmente sério. Me dê o que você consegue viver sem. O resto é a sua. Eu vou conseguir dar o jeito de colocar na embaixada. Agora, o resto é com você. Que tipo de coisas, então, eu devo levar? Você está me perguntando? Ela estava prometendo que iria mandar alguém que saberia o que estaria fazendo. Você realmente deve levar só aquilo que vai lhe manter vivo. E que possa se mover de maneira rápida para poder entrar e sair. Ok, então. Eu acho que eu tenho que fazer algumas poções antes, não é mesmo? No mínimo. Cozinhar algumas coisas. Mandar algumas comidas. Eu não sinto que eu tenho tudo o que eu preciso para essa missão. Ou eu posso simplesmente arriscar e... Eu precisava de poção. Aqui tem uma. Acho que eu já resolvi o meu problema. Estou com as poções, amigo. E aí, Delfina? Eu tenho esse convite para a festa. Mas o único jeito que você passa pelos quartos é se você realmente aparecer como um convidado. Porque aí você precisa parecer que está indo a festa. Aqui. Bote isso. Quando você estiver pronto, eu vou lhe dar o resto da sua armadura. Você só vai ter o que o Malborne passar para você e o que mais vai te alcançar. Beleza? Beleza. Nossa, que roupa feia. Eu acho que vai ter que ser isso mesmo. Você deve passar-se por um convidado de verdade. Pelo menos pela porta. Pronto para embarcar para lá? Não se preocupe. Vai estar todo esperando lá. Apenas tenha certeza que você saia de lá com a vida, com a sua vida e a informação que a gente precisa. Bora lá, então. E aqui estamos então na embaixada e com frio. Não podia ter dado umas roupinhas melhores para a festa. Eu estou parecendo uma almofada, só que com frio. Eu acho que eu estou meio cedo para a festa também. Opa, está aí o guarda. Seu convite, por favor. Aqui está. Obrigado senhor, por favor. Pode entrar. Entrando. Só quero me aquecer e comer alguma coisa. Eu já estou me sentindo como se realmente eu estivesse indo numa festa. Eu não queria estar nela. Eu tenho certeza que vai dar merda. E eu estou com fome e com frio e só queria as minhas coisas. Parece a vida real já. Bem-vindo. Bem-vindo. Eu não acredito que nós nos conheçamos. Eu sou o Ellenwin, a embaixadora dos Talmores em Skyrim. E você? Meu nome é Shamael 2.1. Por favor, prazer em conhecê-la. Ah, sim. Lembro de você na lista de convidados. Por favor, me conte mais sobre você. O que lhe traz... Até Skyrim. O que é isso, Melbourne? Interrompida por mim. É que nós ficamos sem vinho. Eu tenho a sua permissão para abrir o Warenchite? Claro. Eu já lhe disse pra... Eu acho que é pra... Opa. Vamos nos misturar. Se misturando, se misturando. Um monte de gente... Olha a cara desses malucos, mano. Tô. Tô me divertindo. Eu gostaria de uma bebida. Aqui você vai, senhor. Colovian Brandy. Colovian Brandy. Ok. Obrigado. Vamos ver. Você não pode comer itens de quest. Itens de quest? Eu só quero comer, gente. Comendo. Os caras devem achar assinó... Comer o prato. Tudo que tá liberado, eu vou pegar. O que é que eu posso pegar pra você? Você fez... Ok. Se você conseguir entrar, eu só vou te ler os guardas. Eu vou abrir essa porta e eu vou colocar você a caminho da sua missão. A gente só espera que você esteja pronto. Eu quero um drink. A gente parece que acabou, Brandy. Eu vou checar lá atrás se tem alguma coisa. Claro. E a gente vê se tem outra garrafa disso lá atrás. Eu não consigo me abaixar, gente. Eu acho que era pra me abaixar pra ficar Sneaky, né? Abre aí, mano. Eu não consigo me abaixar, velho. Sério, meu control bugou. A gente só precisa de uma distração. Uma distração, não é mesmo? O cara que sabe fazer dinheiro... A guerra é a melhor aventura de todos. Você parece um homem de negócios. Nem todo o Norde é obcecado com força, honra e habilidade com armas. Alguns outros são nascidos com um dom inato pra fazer dinheiro. Eu invisto minhas forças nos meus investimentos. Minha riqueza é a minha maior força. Ok. Esse cara aqui tem cara de quem vai fingir que zoar. O que é que um cara precisa fazer pra beber por aqui? Aqui, mano. Uma bebida pra você. É uma alma generosa contra outros peixinhos e meninos e caras chatos nessa festa. Se tiver qualquer coisa que eu puder fazer pra você, não hesite em me chamar. Na verdade, tem algo que tu pode fazer por mim, sim. Maravilhoso! Eu posso começar a repagar a sua generosidade imediatamente. Só preciso que tu faça um escândalo. Coisa pouca, só pra distrair, pessoal. E só isso, meu amigo, você vê até a pessoa certa. Mas ele iria causar uma cena é a minha especialidade. Dê um baixo pra trás e observe esta obra de arte. Beleza. Atenção a todos. Eu gostaria da sua atenção. Eu tenho um anúncio pra fazer. Eu gostaria de propor um brinde a Halloween. Nossa, grande senhora. Não gosta de estranhos na minha cozinha. Um convidado se sentindo mal. Esse pobre precisa esticar as pernas. E você sabe que isso é contra as regras. Regra? Eu não realizava que comer Moonsugar era de acordo a sério. Sai daqui, eu não vi nada. É isso e escuma, né? Esses gatos. Tomates. Eu preciso trancar a porta atrás de você. Os patrolos parem notar alguma coisa estranha. Eu acho que o arco que tá comigo não é o arco que eu uso. Da onde que tu veio? Tu tava no barul também? Tipo, como? What? Caraca. Eu não sabia que ela era contorcionista também. Eu tô com o outro, cara. Eu acho que isso não vai dar muito certo. Eu tenho uma poção de passos leves. Mas eu não posso dar uma poção pra ela. Armadura dos talmors. Nada mal, nada mal, nada mal. Melhor a gente voltar às nossas patrulhas. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Sai daí. Não era nem pra tu tá aqui, mulher. Vem pra cá. Fica quieta. O que eu posso te ajudar com isso? Vem pra cá, eu vou guardar. Light fit. Opa! Hum, não. Uthgar, agora pode vim. Agora pode vim. Uthgar. Uthgar! Não, não precisa ficar fora disso, não. Ajuda. Eu tô escondido embaixo de uma mesa. Faz alguma coisa. Ai. Uthgar. Ficou putaça. Ele tá te batendo, Uthgar. Ai, não. Ele tá meio batendo. E lá vem o pessoal. Tem arqueiro por aqui, mas aonde? Lá. Acertei. Quer trocar x1, mano? Uou, ele deu predict. Nossa. Eu sou no meio dos dois. Ela já deu conta de um. Ah, vocês estão tão fodido, mano. Eu vou mexer com ela, velho. Eu tenho umas surpresinhas guardadas pra vocês aqui. Vem aqui. Ai, 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 ai. Que tal? Que tal? Choque e relâmpago. Dois staffs contra você. Hã? Hã? Tá de boa aí? Não consegue nem chegar em mim. Hã? Toma. Uou, uou, uou. Ai, 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 ai. Deixa eu ter essa linha. Deixa eu ter uma linha bem boa aqui. Uthgar, grita qualquer coisa se precisar de ajuda, tá? Errou. Vai, tudo teu, tudo teu, tudo teu. Acabou. Acabou a pilha. Acabou a minha pilha. Deixa eu ter uma durada pra sempre. Acabou a pilha, mano. Hã? Caverna? Chave. Peraí, tio. Esber. Dossier. Status fugitivo, capturado apenas. Alto emissário e com nível de aprovação. Na altura de 70 anos. Nórdico homem. Esberne foi um dos chefes dos Blades, com alta prioridade e cargo na primeira guerra que lutamos contra o Império. Ele não era um agente de campo, mas se acredita que ele tenha estado por trás de algumas operações que causaram muito dano dos Blades durante os anos antes da guerra, incluindo o incidente de Palestini e a invasão em Blue River Prison, na prisão do Rio Azul. Seu arquivo havia permanecido dormente por muitos anos, inclusive por um erro por parte de meu predecessor, com o qual eu me lembro, que foi punido por Eleanor e reeducado. Em função da sua crença errada, de que alguém estava na posse e que era muito difícil que fosse, de ameaça. Um lembrete que todos os membros com operativos dos Blades são perigosos, mas devem ser considerados com baixa prioridade por qualquer razão. Assim como estivemos no escuro em relação ao caso e significado do retorno dos dragões, eu fui atrás de Esberne justamente em função disso para obtermos algum conhecimento diretamente dos Blades, porém me arrependo de seu conhecimento e expertise através dos dragões. Ele está falando agora da questão, os arquivos do templo, no qual se acredita que tenha sido repostos primariamente pelos mais velhos Blades, foi largamente destruído durante uma invasão em cerco. Contudo, toda forma foi reconstruído e nem tudo foi perdido. Ao que parece, agora, boa parte das escritas a respeito relacionadas com os dragões foram removidas de lá ou então destruídas devido ao ataque. Sendo assim, Esberne irá permanecer como a nossa melhor oportunidade de aprender como e por que os dragões voltaram. Ele não pode, sob nenhuma circunstância, retornar aos Blades e não devemos conectar os Blades de qualquer forma também à volta dos dragões. Nós recentemente obtivemos a informação sólida de que Esberne ainda está vivo e escondido em algum lugar em Riften. Então, jogaremos ele, se possível, como testemunho do que está rolando e devemos proceder com cuidado para evitar que ele alerte os demais do perigo. Se ele, de fato, estiver em Riften, não devemos lhe dar a oportunidade de fugir. Feito, então está explicado quem é o nosso caro colega e amigo que está aqui. Não, não é não, não é você, você se fode. Ele não está aqui. Escute, espião. Estamos aqui. Prendemos você e temos o seu cúmplice. Caso contrário, você e... Calma, ele estava falando. Nossa, ela já foi para cima, mano. Não tem paciência mesmo para negociar, né? Já torturaram o cara. Que basta, vai. Dessa vez eu estou muito seguro aqui. Não vou ficar na linha de fogo, não. Agora sim, saímos então pela caverna. Nossa, mãe do céu. Meu gato quase doeu no computador. Ai, está ficando um troll, caramba. Ai, 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 ai. E o meu coleguinha apareceu. Foi tudo ao mesmo tempo, caramba. O que eu posso fazer? Ok. Agora ele... Nossa. Tá, beleza. Tem um troll lá embaixo. E dá para ver o cara gritando, velho. Não é muito bom eu usar o bagulho de gelo contra o cara de gelo, eu imagino, né? Bom, a gente já passou por isso antes. Vocês sabem disso. Eu não consegui ir da última vez. Dessa vez eu quero. Bom, também não precisa. Já que ele também não está fazendo muita questão, a gente pode ir embora sem matar ele, né? Estão na direita. Oh, estou na direita. Mais uma magia aqui. 4 Dates of Mine, não é magia, não. Olha lá. Meu Deus. Peraí, peraí, peraí. Eu tenho também meus shouts. Dessa vez eu estou mais forte. Ah, mano. Sério? Acho que o mais que dá dano é eu ficar perto dele pegando fogo, velho. Enquanto eu tiver ela para tankar, tá bom. Dessa vez ela não tem para onde fugir. Não tem para onde fugir. Ei, você não tem para... Ela sempre foge. Ela sempre foge. O que tem de errado com essa companion? Ela é minha tank. Por que ela foge? Ela rega para os troll, mano. Se ela rega para os troll e ela mata os caras, como é que eu vou matar? Pelo menos ela estava parada ali, tipo, tocha humana, dando dano nas costas dele, tá ligado? Era o que mais estava acontecendo. Demais. Era o que eu mais podia fazer. Ia ser bom se pelo menos tivesse os elfos aqui esperando sair esse troll do nada. Beleza, valeu, falou, tá ligado? Libertei esse cara aqui no processo que eu não faço a mínima ideia de quem é. Recupere o seu equipamento. Eu imagino que vai estar com a Delphine no equipamento, né? Tem uns Imperial ali. Eu não tenho problema com eles também, então, dane-se. Unbroken é realista. É, justo. Unbroken, literalmente, unbroken. It's not broken. Entendeu? Eu acho que, em vez de vir um cavalo, vem ela. Solitude não é tão longe assim. Oh, até Riverwood. Beleza. Beleza. Mas, de qualquer forma, a gente conseguiu escapar. Já vale. E a informação é de que temos um outro membro dos Blades assolta com informações preciosas a respeito tanto dos dragões quanto do que pode estar ocorrendo. Em Riften, pra ser mais preciso. E os Talmor não tem nada a ver com o que tá rolando. É claro, eles têm alguns interesses em algumas coisinhas aqui e ali. Mas, isso são mais conspirações políticas do que qualquer envolvimento com o renascimento dos dragões de fato, né? Eu, no momento, sem equipamento, sem muitas forças, também. Será que eu posso levar e colocar na minha casa? Ah, não me diz que não. Então, temos como prioridade recuperar o nosso colega Blade e, então, descobrimos com ele o que pode estar trazendo os dragões de volta e tirarmos os Talmors da jogada. Mas, isso e muito mais, iremos descobrir, é claro, no próximo episódio. Porque eu tenho uma longa caminhada pela frente. Não temos Fast Travel no modo Survival, como vocês bem sabem. Então, isso acaba por dificultar um pouco as coisas. E, pra ajudar, nós estamos perto de um certo castelo que eu vi por ali, então, eu posso acabar parando pra dar uma olhada, não é mesmo? Acho justo. E digo o que você acha aí nos comentários, logo abaixo, não esqueça de deixar o seu like favorito e comentário, que eu volto na próxima. Não esquecendo, as live streams são gravadas... Os vídeos são gravados em live stream. Então, não esqueça de seguir ela logo aí abaixo, pra ficar antenada e não perder nada, beleza? Eu vou ficando por aqui. Agradeço você por ter assistido e desejo, como sempre, é claro, um bom jogo.